e tudo bem família com vocês trazendo aqui mais uma técnica aqui vou tirar um clone desse pé de jabuticaba é um pezinho jabuticaba eu vou tirar um clone e vou mostrar para vocês como é que faz já falei a respeito da estaquia que também é uma forma de clonar também a planta e essa aqui agora vou falar sobre alporquia vou mostrar para vocês hoje eu me surpreendi né e mas eu vou mostrar para vocês fica melhor assim vamos lá isso aqui é um pé de jabuticaba é de jabuticaba né olho de boi que os caras falam acho que é isso olho de boi não conheço muito bem as espécies bom já produziu uma vez está para produzir novamente a segunda vez que ele está para produzir vocês podem ver começando a sair ó né vai sair no nocaule quem tem jabuticaba jabuticabeira sabe que é exatamente isso não sei se vai dar para vocês visualizar direito né mas ele vai carregar bastante quando tiver os frutos eu mostro para vocês também bom pois bem vamos falar sobre alporquia alporquia tá vendo ali ó uma chafinha de leite que eu coloquei coloquei com areia né a gente faz um corte no galho é um corte de um dois dedos aí tal dois centímetros tanto faz depende também da espessura do galho né aí uns dois dedos aí tá bom e a gente vai e coloca areia substrato alguma coisa aqui para poder tirar um clone né dessa dessa árvore aqui no caso tentando tirar esses dois galho este aquele que é para mim poder tirar um fazer um clone e também fazer uma podar também né que ela tá muito trançada né então vou tirar não só esses dois depois vou tirar mais coloquei esses dois aí porque jabuticabeira é uma planta muito difícil de se tirar clone né quem planta jabuticaba sabe que a dificuldade ela enorme né e aí hoje eu tava reparando essa aqui que eu tinha feito ele tava aberto e aí quando eu olhei cara me deparei com raízes então agora vou fazer a manutenção aqui para a gente deixar ele um pouco melhor né vou colocar um substrato ali aqui tô tirando um arame aqui que eu tinha amarrado para poder segurar e vou mostrar para vocês as primeiras raízes então daqui praticamente eu vou ter o que vou ter um pé de jabuticaba olha só as raízes vocês conseguem ver olha gente a uma das grandes treta isso aqui ó é talvez você não dá acho que vai dar para ver umas formiga essas formiga é complicado aquelas comem as raízes brotinho a gente tem que evitar o máximo delas comer esses brotinho né pode ver que a areia né coloquei areia olha só como tá esse esse vídeo também vai para o meu canal do youtube né olha só quem não conhece meu canal do youtube é misturado com coletivo né olha só como tá de raízes só que as formigas acaba comendo e apodrece mas já tá muito interessante agora eu vou colocar um substrato aqui ó areia mesmo vocês estão vendo que é areia olha a quantidade de raiz que saiu cara para quem quem conhece jabuticabeira sabe que é muito é uma planta é muito muito complicada de você tirar muda tal e ela demora 30 anos tal para poder começar a produzir neste caso aqui a gente tá com a sorte porque aqui a gente já tá tirando um clone né então para ela começar a produzir vai ser rapidinho cara rápido 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 no máximo aí cinco anos ou menos ela já tá produzindo olha aqui do canto aqui ó tá vendo vocês estão vendo ela que ela está começando a flor e né olha só começando a flor deixa eu conseguir dar um zoom olá então essa aqui é a famosa olho de boi né jabuticabeira olho de boi cara eu tô muito feliz mas eu vou colocar um substrato aqui vou melhorar vou deixar enraizar muito mais né vou deixar enraizar muito mais nossa eu acredito que várias pessoas que estão vendo isso aí tá muito feliz olha o tamanho dessa raiz aqui do lado nossa ela tá enorme essa raiz aqui caraca o tamanho dessa raiz que coisa linda cara que coisa linda que coisa linda é agora vamos colocar aqui um substrato para essas raízes sobreviver melhor e é isso aí família vocês gostaram e curta com compartilhe e comente e olha só de uma jabuticabeira vou tirar vários beleza família muito obrigado aí tamo junto curta o meu canal do youtube misturado com coletivo e aí